Música Durante coletiva na sede do governo, Amazonino Mendes, acompanhado de seu secretariado, fez o balanço de seis meses da administração. O governador respondeu algumas críticas ao governo dele, entre elas, a decisão de contratar por 5 milhões de reais uma consultoria em segurança do ex-prefeito de Nova York. O que é 5 milhões para salvar vidas, o que é 5 milhões para consertar, foi gasto 1 bilhão e 200 bilhões de reais aqui, num programa de segurança, o que foi que restou, continua aumentando o índice de criminalidade. O ministro da segurança do Brasil me telefonou a proposta do Brasil, que é se integrar com a gente, está todo mundo respeitando essa atitude ousada e feliz do estado do Amazonas. Amazonino também falou sobre a relação dele com a Assembleia Legislativa, onde o governo não tem maioria. Não desmereço nenhum político, eles estão cumprindo o papel, cada um cumpre seu papel, da forma que bem entendeu, o povo julga. Então, ainda a relação é meramente institucional. Agora, estou sujeito, é evidente, a essas brincadeiras. Por exemplo, o cara disse que eu não prestei conta, na viagem, que eu fui aos Estados Unidos pedindo o afastamento em piso. Isso é brincadeira. Eu acho que até de respeito à própria casa, desmerece a casa, avilta o mandato, que é pago pelo povo. Essas coisas, a população vai vendo. Sobre os casos de corrupção em governos anteriores, como na saúde e na infraestrutura, Amazonino disse que cabe ao Ministério Público fazer as denúncias, mas adiantou. Em breve, ele mesmo vai anunciar o que poderá ser o maior escândalo do Brasil. Inclusive, mandei ontem abrir um inquérito administrativo para apurar os processos que eu prefiro ficar calado por enquanto. Depois, vou tornar público, porque eu tenho que ter mais dados, mais informações. Mas se for o que eu, irmão, me chegou aos Unidos até então, opciosamente, é um dos maiores escândalos que o Brasil já viu. Eu não posso falar sobre o assunto aí, porque até tem os dados todos. Mas extremamente grave, mas muito grave. Aí, eu estou abrindo um inquérito, porque é diferente, não é contrato para compra, é outra coisa.